My soul say yes, say yes, say yes My soul say yes, say yes My soul say yes Say yes, say yes Yeah, my soul say yes, say yes My soul say yes Say yes, say yes My soul say yes, say yes My soul say yes Say yes, say yes Say yes, say yes My soul say yes, say yes My soul say yes Say yes, say yes Say yes, say yes Say yes, say yes Oh, sei é Ai, sei, sei é Oh, sei é Sei é Ai, sei, sei é Ai, sei, sei é Sei é Sei é Ai, sei, sei é Sei é Ai, sei, sei é Sei é Sei é Oh, sei, sei é Oh, sei, sei é Mãe sol, se é Se é Se é Mãe sol 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 Mãe sol